Faça isso no seu computador ou no notebook e sinta a diferença. Olha, se você não fez isso ainda, você precisa fazer. Eu já tratei desse assunto aqui algumas vezes aqui no canal. Eu atendo muitas pessoas que reclamam comigo. Leonardo, meu computador é lento, a minha máquina é muito modesta, o Windows fica travando, fica demorando para abrir as coisas, fica, sabe, é horrível. Eu não tenho muita condição para poder fazer um upgrade, para melhorar a minha máquina. Ou a minha máquina, né, não tem muita, eu já olhei lá, não tem nem expansão para a memória e eu não estou podendo trocar de computador agora. O que eu faço para poder resolver, atenuar esse problema de travação, de lentidão no meu computador? O que você me aconselha fazer que seja uma coisa assim para melhor custo-benefício e vai me dar rapidez no meu sistema operacional? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo aqui, que vai ser um vídeo rápido. Eu já tratei desse assunto já em live, eu já falei, eu vivo batendo nessa tecla. Mas para quê? Para que mais pessoas venham despertar para isso. Pessoal, não é de hoje que eu falo e explico que o HD, ele é o gargalador aí do seu computador. Não importa se você tem uma máquina fraca, se você tiver uma máquina fraca de entrada, pior ainda. Ela vai ser aquela coisa, aquela sofrência realmente de você chegar e ficar esperando o negocinho lá carregar. Clica lá para abrir e fica, ó, parece até que travou o computador. Aí você vai ver que depois de tanto tempo abre. E máquinas mais novas também. A máquina pode ser mais nova, mas você pode estar tendo um atraso aí devido à questão do HD. E eu tenho explicado aqui no canal que o melhor upgrade, melhoria para o teu computador ou notebook, que você pode fazer se você ainda usa o HD, é colocar um SSD. Aí muita gente fala assim, poxa, mas é caro. Não, pessoal, não é caro, não é caro, não está mais caro assim. Ah, Leonardo, mas o tamanho é pequeno. A gente até falou em live isso e eu quero salientar aqui para você o seguinte. Por exemplo, se você usa o computador para armazenar muita coisa, né? Você tem muita coisa guardada no computador. Então você pode permanecer usando o HD, coloca o SSD, deixa o HD para continuar armazenando fotos, vídeos, músicas que você tem aí. E no SSD você instala o Windows, entende? Usa o HD só para armazenamento. Porque, obviamente, vamos supor, a pessoa que não tem muita condição, quer ver? Olha só aqui na tela, olha esse HD aqui, por exemplo, esse SSD da Kingston de 240GB aqui na Amazon. O link está aí na descrição, tá, pessoal? A página aqui da Amazon aqui com vários SSDs aí, vários preços. Enfim, condição, preço bacana aí para você. O link vai ficar na descrição. Eu peguei esse aqui como exemplo. Aí a pessoa fala assim, poxa, beleza, esse aqui é bem baratinho, R$122, mas é só R$240. Eu utilizo um HD de 1TB, eu tenho quase 700GB de fotos, vídeos e tudo mais. Como é que eu faço? Isso que eu falei. Deixa o HD lá para guardar essas coisas e compra um SSD desse aqui, que dá suficientemente para você colocar o teu Windows. Ainda instalar alguns programas aí que vai deixar os programas também mais rápido, carregando mais rápido, funcionando melhor. E você vai sentir uma diferença enorme aí, por apenas R$122. Então, é o upgrade com o melhor custo-benefício que você pode estar fazendo aí no seu computador. Eu já até falei aqui, teve uma vez que um inscrito do canal me perguntou, poxa, eu estou com um orçamento baixo, eu estou lá com 4GB de RAM, meu computador vai até 8. Compensa mais eu colocar mais 4GB de RAM e ficar com 8GB no total ou compensa mais eu comprar um SSD? Eu falei para ele, compre o SSD, coloca porque ele vai te dar mais resultado em questão de performance do que propriamente a memória. Não é que a memória seja ruim, mas no caso dele ele tinha que escolher entre um ou outro. Então, nesse caso, o que você vai ver mais resultado em questão de rapidez é sim colocar o SSD. Tirar o HD ou deixar o HD lá só para armazenamento, mas sim colocar o teu Windows dentro, instalado no SSD. Você vai ver que é uma diferença enorme. Tem um membro aqui do canal, o Henrique. Um abraço para você Henrique, até comentei em live isso sobre o que ele me relatou. Computador dele bom pessoal, computador com i5, 16GB de memória RAM, 16 do 12, negócio assim. Uma quantidade legal de memória RAM. Porém, a inicialização demorava quase 5 minutos, porque ele me passou essa informação. Quer dizer, de quase 5 minutos, quando ele colocou um SSD, passou para 30 segundos a inicialização do Windows dele. Olha a diferença. E a máquina era uma máquina boa. Mas como eu falei, o HD acaba gargalando, ele acaba podando o desempenho da sua máquina. E isso é uma máquina boa. Agora você imagina quem tem uma máquina de entrada, que às vezes tem 2 ou 4GB de memória RAM. O negócio é bem triste mesmo. Agora, quando você coloca um SSD, você sente uma diferença grande aí na questão de rapidez para abrir as coisas, abrir o teu Windows. Enfim, pessoal, é o melhor investimento aí, questão de custo-benefício, de upgrade, que você pode estar fazendo no seu computador ou notebook. Notebook vale a mesma coisa que eu falei aqui para desktop. E valendo lembrar que esse SSD que eu mostrei para você é o SSD comum, SATA, que já vai melhorar muito aí a performance. Mas se o teu computador, por exemplo, eu tenho um computador aqui que é mais moderno, é uma máquina imediana, uma máquina mais forte, tem entrada M2. Se tem entrada M2 e você tem condições, coloque o SSD com a entrada M2, mas com a tecnologia NVMe. Ele é muito mais rápido ainda do que o SSD normal. Fica aí a dica. E antes de você ir embora, estou deixando um vídeo aqui sobre a atualização importante que teve tanto no Windows 10 quanto no Windows 11. Confere o que eu falei aqui. É importante, tá? Está o vídeo aqui do lado. Um grande abraço e nos encontramos aí no próximo vídeo.